Boa tarde, presidente. Presidente do exercício, deputado Romanelli. Quero cumprimentar a todos os deputados e deputadas dessa casa. Senhor presidente, eu quero inicialmente endossar aqui o pronunciamento da deputada Mabel, reforçar esse atendimento especial às mulheres em situação de violência, que estão sendo vítimas de violência e ainda mais nesse momento da pandemia. Nós sabemos que cresceu e vem crescendo muito a violência doméstica contra a mulher e nós precisamos agilizar um atendimento tanto para as mulheres que estão em situação de violência como que foram vítimas de violência. E nesse sentido, senhor presidente, é que eu quero aqui parabenizar o líder do governo, o deputado Sem, que está intermediando junto à Secretaria de Segurança uma conversa, buscando entendimento para podermos aprovar o projeto, os dois, os três projetos que foram protocolados nessa casa com relação às denúncias via WhatsApp. Mas quero reforçar aqui o meu projeto, junto com os demais deputados que subscreveram comigo, da importância de termos esse projeto aprovado. O secretário de segurança pediu mais uns dias da reunião que tivemos hoje, uma reunião online, mas é importante que a Secretaria dê prioridade e que não leve em consideração essa questão do custo que vai ter com relação ao projeto, porque o custo é baixíssimo, é só a questão do número do WhatsApp. Nós sabemos que pode ser feita parceria junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, que inclusive em vários estados já foram adeptos ao disco e denúncia, ou seja, desculpa, ou seja, o serviço do WhatsApp, a denúncia via WhatsApp, o serviço que nós chamamos de denúncia silenciosa. Nós sabemos que há uma ferramenta a mais para as mulheres poderem fazer as denúncias e os dados que nós temos, senhor presidente, com relação ao WhatsApp é que 97% dos brasileiros hoje possuem o WhatsApp. Então, é uma das ferramentas muito importantes para fazer essa denúncia. Falo do meu projeto, falo dos demais projetos também que vêm com relação às denúncias da violência contra os idosos, contra as crianças e adolescentes, mas de uma maneira especial nesse momento, porque se olharmos os dados, nós vamos ver quanto tem crescido a violência contra a mulher na pandemia. E eu gostaria muito de pedir esse empenho ao líder do governo, ao secretário de Segurança, com relação para agilizarmos a aprovação desse projeto, porque a pandemia já está instalada, já é desde o mês de março que existe o isolamento social e é desde o mês de março que tem crescido a violência contra a mulher. Então, nós precisamos ser mais ágeis no sentido de poder colocar uma ferramenta a mais nas mãos das mulheres que hoje vivem numa situação de violência para que elas possam buscar esse apoio, buscar esse socorro e que o Estado realmente precisa prestar essa assistência às mulheres que estão sendo vítimas de violência. Então, senhor presidente, faço esse sentido, agradeço a intenção do líder, mas peço esse empenho, ao mesmo tempo que peço o empenho por parte do secretário de Segurança para que realmente possamos agilizar a aprovação, que buscamos essa parceria, que possamos fazer esse entendimento junto com as demais entidades e instituições que hoje também prestam serviço, como a própria questão da Casa da Mulher Brasileira. Se conversarmos com a coordenadora da Casa, hoje ela vai nos fornecer os dados do quanto aumenta a violência contra a mulher agora, no momento da pandemia. Então, por isso que é muito importante agilizarmos a aprovação desse projeto. Deputada, por gentileza, conclua o seu raciocínio. Concluindo, então, senhor presidente, só reforçar a importância da produção desse projeto e dizer que nós temos uma grande responsabilidade, como lideranças, como representantes do povo paranaense, nós temos a grande responsabilidade de poder oferecer pelo menos um atendimento maior, uma garantia de vida às mulheres paranaenses. E esse projeto, com certeza, vai salvar a vida de muitas mulheres. Legenda Adriana Zanotto